O sistema Detecta da Secretaria de Segurança Pública, ele é um sistema institucional de monitoramento por meio de câmeras que em tempo real monitoram as entradas e saídas dos municípios, principalmente, especialmente em relação aos veículos. Ele nos avisa online se esse veículo tem alguma restrição, principalmente criminal, e a polícia consegue agir e consegue solucionar e evitar muitos problemas. O sistema vai auxiliar muito, não só a polícia, mas também vai privilegiar o cidadão barra bonitense. Mais segurança, preventivo, posterior também para investigação, identificação de ilícitos, identificação de veículos que constam como furtados, roubados ou outro tipo de sinistro. Então é uma ferramenta que só tem a auxiliar não só a polícia civil, a militar, mas também o cidadão da bela barra bonita. Só tem a ganhar com isso. Até na questão de uma pronta resposta, de um eventual crime ocorrido, a polícia civil consegue investigar, consegue solucionar crimes e também evita o cometimento de crimes porque ele faz um monitoramento em tempo real. Então é uma ferramenta importante para a polícia militar, para a polícia civil e um ganho muito importante para a nossa população de barra bonita.